Que esqueceste ao me abandonar Lanchado assim Pelo caminho te tirei das minhas naves Quando te beijei, guardei teu lancinho Para me lembrar dos beijos que me deixei Ficar ao ver os teus lábios chorando e focar Que Deus, caro triste para não me chorar Guardo em cima Que esqueceste ao me abandonar Lanchado assim Pelo caminho te tirei dos meus naves Quando te beijei Nem eu sou branco que eu não vou Foi aquele novo amor Tudo agora Tudo agora Sorridão Ele já volta mais Meu Deus, seu amigo, comigo ficou Fiel companheiro Que abandonou Nem sim, querido Quem hei de fazer Se aquele novo eu não posso esquecer A tarde estava frio Fio também Ficou meu coração Ao perceber Que ele partia No branco lencinho Chorei sua traição No branco lencinho No branco lencinho No branco lencinho Ficou meu coração Ficou meu coração Ficou meu coração